Salve galera, aqui quem fala é o Darkstone, um episódio de Ark On. E bom galera, como vocês podem ver, estou aqui com uma equipe porque hoje é dia de masmorra. Chamei aqui algumas pessoas que costumam fazer bastante masmorra e que certamente vão dar conta do recado. Como vocês podem ver, estou com consumíveis e também estou com munição, eles que me deram aqui. O Tristan, o Preguiça e também o Shu. E como vocês podem ver, asinha de Mega Neuro aqui, patrocinada pelo Tristan, ele forneceu aqui para nós. E tem aqui a armadura principal, armadura reserva, as armas eu comprei e vamos entrar. Para quem assistiu o episódio passado, viu que eu comprei essas armas de masmorra aqui. Inclusive, eu vou fazer aliança com eles aqui para me conversar pelo chat de aliança. Aqui, olha, aliança aqui, olha, três alianças. Aliança você pode fazer e quebrar quando quiser. Lembrando que se sua tribo estiver cheia, não dá para fazer aliança porque não vai aparecer aquele botãozinho lá de fazer aliança. Que é o mesmo botão que você faz, recruta membros para a tribo. Vamos entrar aqui e aí eu converso mais um pouco com vocês. Chavinha apareceu, demora um pouco por conta da internet. E vamos lá, primeira entrada é gratuita, é a masmorrinha, classificada como média, mas provavelmente ela vai ser hard quando entrar todo mundo junto. Inclusive, essa masmorra aqui tem o TAC Keeble e é por isso que eu quero ela. Vamos ver quantas pessoas conseguiram entrar aqui. Olha só, entrou só duas, então tem que esperar mais uma entrar. Eu vou dar alguns cortes para vocês aí, até no momento que eu estou digitando, para ficar um pouco mais clean. Finalmente o terceiro entrou e vamos lá. Como eu disse, são três jogadores aqui que fazem bastante masmorras aqui no servidor e que certamente não vão espalhar por aí quem sou eu aqui disfarçado. E sim, eu revelei para eles aqui quem sou eu, para a gente fazer esse vídeo aqui e fazer a masmorra tranquilamente. Eu espero ter a sorte de eu conseguir fazer o TAC Keeble. Como eu disse para vocês, masmorra em equipe, cada vez que você coloca um jogador a mais, aumenta a dificuldade. Então, para quem já viu o vídeo da masmorra, vocês vão ver como vai ficar essa masmorra aqui em três ou quatro pessoas. Então vamos lá entrar aqui na sala. Como eu disse para vocês, essa masmorra eu já postei ela. Então vocês vão ver como vai alterar a masmorra, só porque eu estou com uma equipe aqui. Jogadores extremamente eficazes, então não estou nem um pouco preocupado que essa masmorra vai sim ser completa com sucesso. Olha só, essa sala aqui, sala de espino. Olha só, apareceu três espinos, vamos ver a vida. Olha só, 5k de vida, nível 180, nível 160. Isso aqui se deve porque entrou quatro jogadores na sala. Cada vez que entra um jogador a mais na sala, a sala vai ficar um pouco mais difícil. Essa sala aqui, ela costuma ter um espino e alguns de motrodons. Então aqui tem uma quantidade muito grande porque entrou quatro jogadores. Mas para nós é bem tranquilo, todos nós estamos bem equipados, então vai ser bem tranquilo fazer essa masmorra aí. O problema mesmo vai ser o lag, que eu estou percebendo que eu estou sofrendo bastante já. Olha só, eu estou percebendo que vai dar um pouco ruim na salinha de Alossauro e na sala do macaquinho. Por quê? Eu tenho certeza que eu vou crashar. Eu não tenho dúvidas, está dando muito lag porque eu estou rodando gravador, gravador de vídeo, gravador de áudio. E isso aqui vai dar muito lag. Já crashou a primeira vez, dei um cortezinho para vocês aí. E provavelmente isso vai acontecer algumas vezes, tá? Então eu vou dar alguns cortes para vocês aí. Vai dar muito lag porque eu estou rodando gravador, rodando arc, rodando gravador de áudio. E por esse motivo é meio complicado, fica um pouco pesado. Sem contar aqui, né? O servidor é meio pesado mesmo e em quatro pessoas é mais ainda. Outro instante aí, equipado todo no drip. Roupinha de bruxa. O Chu vem com a roupinha tech já. Ele faz bastante, mas morreu preguiça com o seu anão de sempre, né? Com essa skin que dispensa apresentações. Vamos lá, salinha de lontra. Vocês vão ver quantas lontras vai vir e quantos caras de vida vai vir esse bichinho. Aqui tem que ser em equipe mesmo. Trabalha em equipe para não demorar tanto. 27 caras de vida, 225. E não é só uma lontra, são uma ou duas. Cadê a outra? São três, quatro lontras. Meu Deus, com 29 caras de vida cada uma. Isso vai demorar. Tem que ser trabalho em equipe aqui agora, só é pegar todo mundo a espada e fazer a festa. Todo mundo está com espada muito boa, mesmo assim vai demorar. Meu Deus. Finalmente, a última realmente demorou mais do que eu esperado. Quatro pessoas com espadas superiores a 400, 500 de dano. Demorou isso tudo. Como vocês podem notar, tem que pensar bem em vez de fazer mas morrer em equipe. Tem que decidir antes de entrar se você vai ser ou não capaz de completar ela. Como vocês podem notar, duas, três, até quatro pessoas vai aumentar a dificuldade. Dá para fazer até com dez pessoas. Tranquilamente. Isso é, né? Se as dez pessoas estiverem bem equipadas. Eu até queria pegar o implante da lontra, mas não ia ser possível porque, né? Não tem como pegar o implante com esse lag todo. Certamente não é só eu que sofro com lag, mas o pessoal aqui faz a masmorra com o áudio desligado. Façam o teste aí. Abra a configuração do arc e zera por completo o som do arc. Vocês vão ver que o arc vai rodar tão liso que vai parecer uma cachoeira. Mas como sem áudio perde a graça, né? Eu não posso fazer isso para vocês. Uma outra dúvida que certamente algumas pessoas têm é que estamos fazendo a masmorra em quatro. Os baús, que se uma pessoa pegar a outra não pode pegar, isso é irrelevante. Todo mundo consegue pegar o mesmo baú, mas obviamente o luto vai ser diferente na maioria das vezes. Pronto, já estamos chegando aqui praticamente na saída. E vamos lá. Essa masmorra não é tão grande e como eu disse para vocês, meu principal intuito é pegar a BP de Tec Kibble. Nessa masmorra aqui tem sim a BP de Tec Kibble. Nós temos que prestar muita atenção, porque estamos em quatro pessoas, se alguém desmaiar, nós temos que esperar o outro reconectar. Nenhum soldado vai ser deixado para trás. Obviamente, como vocês podem ver, o Shu tem algumas peças de roupa Tec e isso dá muita vantagem a ele em Speed. Então ele consegue se mover muito mais rápido pela masmorra, porque as peças Tec dão um pouco de buff para o personagem. Fora isso, eu não estou nível 100 e todos esses jogadores aqui que estão me acompanhando estão nível 100. Então eu tenho desvantagem em Speed, em Vida, em Dano, mas dá tranquilamente para fazer porque eu tenho equipamentos aqui muito fortes. Como vocês viram até agora, eu peguei algumas coisas ainda maismorra, não foi nada interessante. Algumas BPs extremamente inúteis. Inclusive, eu emprestei sim as minhas BPs de armadura para alguns deles fazerem armaduras para eles. No mínimo, no mínimo, um dos nossos quatro aqui tem que conseguir pegar a BP do Tec Kibble. Porque é impossível quatro pessoas e não pegar uma BP do Tec Kibble. Isso eu quero muito eles e acho que vocês já sabem para que eu quero ele. É um item super interessante e que vai dar muito bom. Aqui é mais uma sala, certamente é. É, vamos lá. Essa aqui é a sala de Megalossauro? Eu sempre me confundo. Aí, Arge. Agentavos, então vamos lá. Todo mundo junto, agentavos é bem fácil de matar. Essa linha é metade da armadura, só é todo mundo pegar a 12 e o arco. E aqui sim, vocês vão ver, é a prova de fogo. Se o meu celular não explodir agora, ele não explode mais nunca. Como vocês podem ver, está dando um lag absurdo. Isso aí é por conta das 12. A 12, o som da 12 é bem bugado aqui no arco. E cada vez que um tiro de 12 sai, dá muito lag. Imagine três tiros de 12 ao mesmo tempo. Cara, vai ser complicado. Eu crachei novamente. Era esperado, né? Obviamente. Mas deu tudo certo. Provavelmente, a Agentavos aqui tem sim implante. E alguns dinos estão passando do nível do mapa. Esse mapa aqui, o servidor, é intermediário. Então, os dinos, no máximo aqui, vão até 150. Quando você entra em masmorra com alguma equipe, como vocês podem ver, passa de 150 o nível, né? Se eu pegar o implante desse dino e reviver, o que vai acontecer? Provavelmente, se você reviver um dino que está passando de 150, ou ele vai voltar para o nível 150, ou ele vai ser automaticamente morto pelo servidor. Porque ele excede o nível do servidor. Então, se você reviver um dino aí que é nível muito alto, ou o servidor vai matar ele, ou ele vai voltar para o nível normal, 150, ou nível 1. Laguinho pro Sangsuga. Pronto, como eu disse para vocês, sempre que uma pessoa desmaia, sempre espere seu amigo, seu aliado, porque nenhum soldado pode ficar para trás. E eu, particularmente, estou caindo bastante aqui. É meio complicado, né? Mas vamos lá prosseguir. Cervejinha. O luto dessa masmorra não é boa, mas como eu disse, o principal intuito é fazer a masmorra com eles aqui, dar uma brincadinha e até mesmo mostrar para vocês algumas coisas que é bem interessante e que muitas pessoas têm curiosidade sobre masmorras em equipe. Pinguinha não. Tem mais três baús aqui, certamente é a chave. Na verdade, acho que a chave é lá em cima. Aparentemente, alguns deles estão tendo mais sorte que eu aqui para pegar a luta, porque o luta está bem ruimzinho. Obviamente, na hora que eu for voltar lá para o início, eu vou acelerar para vocês. Provavelmente, eu vim abaixar o som também, porque é meio complicado voltar até lá. Aqui eu peguei, não. Aqui não tem nada. Mas primeiramente aqui. Aí depois eu vou descer ali. E é isso. Ela está formando algum bicho que eu peguei aqui. A discrepância de status aqui é bem visível. Vocês podem perceber que enquanto eu estou indo, o pessoal já está voltando. Isso aí é inevitável, porque a discrepância de status é muito grande. Eu estou em nível muito baixo ainda. Inclusive, eu vou ter que fazer muita masmorra para farmar elementos. Provavelmente, eu não venha a fazer essa masmorra aqui. Mas em alguma masmorra aí que vinha aí mais fácil, ou até mesmo que dê mais elementos, eu vou fazer muitas e muitas vezes em busca de elementos, porque eu tenho um projetinho aí. Olha só. Culpa do lag, está vendo? Por pouco, eu não tomei duas e quase morro. O pessoal está indo pegar a chave já e eu ainda estou saindo daqui ainda. É meio complicado. Vou ter que me esperar na porta. Aqui na parte superior, se não me engano, tem quatro baús. Então, eu tenho que ir lá pegar e a chave também, né? Obviamente. Faltam apenas três salas. Se não me engano, é a sala de aloçado, sala de megaloçado, sala de mesopitecos. O gigante opiteco do macaquinho. Provavelmente, fazer masmorra de gelo seja impossível para mim. Com essa conexão de internet aqui, provavelmente nunca seja possível. Se as tramontinas já estão dando esse lag aí, e voltando para trás um pouco, imagina espinho, que é super rápido. Boleadeira. Poção. Às vezes, quando eu bato no baú, como vocês podem notar, não está pegando não. Está com tanto lag que, às vezes, quando eu bato no baú, não está coletando item. Coletando o baú. O preguiça é praticamente do mesmo tamanho do pinguim aqui na masmorra. Provavelmente colocou todas as características do personagem em zero. É um gnomo. Pronto, último baú. Agora você vai voltar lá para a porta. E até agora só vem bastante consumíveis, carnes e poções. Bem ruimzinha. Pronto. Pronto, já estamos aqui na porta. Eu não sei se foi o primeiro a chegar. Mas, aparentemente, eu fui o primeiro a chegar. Isso está bem estranho, porque... Ah, não. O pessoal está do outro lado da porta já. E eu estava esperando eles aqui do lado de dentro da porta. Pronto, passamos aqui. Eles estão ali já esperando. Então, eu vou pegar primeiramente o baúzinho que tem aqui. E... Entro na salinha. Aqui sim, é a salinha de megalossal, se eu não me engano. Eu não posso ir sozinho, porque se eu for sozinho e eu crachar, eu sou devidamente ferrado. Então, eu tenho que ir com alguém, certeza. Pronto. Está de dia, então está tranquilo para fazer. Parece até piada, mas eu crachei assim que eu entrei na sala. Ainda bem que eu entrei com a equipe aqui, como vocês podem ver. Como eu disse para vocês, é meio complicado. Então, faça o masmorra em equipe, para quem tem dificuldade aí. Porque se você crachar, tem um parceiro aí para conseguir finalizar a masmorra. A masmorra não, a sala. Porque se você não chegar na sala do boss, seu personagem vai ser morto. É, novamente aconteceu, mas enfim. Vamos lá. Vou deixar eles finalizarem aqui na salinha. Eu nem quero pegar esses implantes aí não, porque atualmente eu não pretendo domesticar um. Apesar de ser muito lindos esses bichos aqui, são mais como enfeite mesmo. Olha só isso. A doze é maior que ele. Enfim, né? Pronto. Já finalizaram aqui a sala. E olha só. O loot que eu peguei aqui foram dois baús prêmios, se não me engano. E só poção inconsumível. Só isso mesmo, nada de mais. Tenho aqui ainda bastante munição. E também a asinha de Meganeura que eu não utilizei ainda. Mais cela de Mosasauro. Aparentemente cela plataforma. Mais consumíveis. E faltam apenas duas salas mesmo. Esse aqui é o caminho. Toma cuidado para não ter parede, porque sinceramente eu não lembro como é exatamente essa masmorra aqui. Já tem alguns dias que eu fiz ela e postei para vocês aí. Então vamos lá. Certamente, se você está assistindo esse vídeo, essa masmorra já saiu. Você não consegue fazer mais ela. Aqui, não. Essa linha não, isso aqui é. Manopla. Tem até a possibilidade de eu ganhar BP aqui de armadura de metal. Superiores às que eu tenho. Mas a chance é bem baixa, porque azar é demais. Aqui é essa linha de Alossauro. É. Aqui é Alossauro. Vamos lá. Vai ser todo mundo junto mesmo. Já começamos todo mundo junto. Vai até o final. Provavelmente é apenas nessa linha de Macaco que nós vamos nos dividir. Porque lá se desmaiar é complicado. Lá não tem como fazer. Alossauro é trabalho em equipe. Enquanto alguns atraem o Alossauro, os outros ficam de longe. Apenas dando tiros ou até mesmo atirando de 12, dando suporte. Então quem tem a armadura aqui mais potente, né? Com mais durabilidade e com mais força. Vai ser o tanque. Olha só. Vou até ajudar aqui. Porque Alossauro dá muito sangramento. Apesar dele ter a armadura aqui. Algumas peças tech. Não vale a pena confiar. Porque a armadura tech tem a durabilidade de baixo. Pronto. Finalizamos aqui. Foi até que bem fácil. Nem gastei a durabilidade da armadura praticamente. Alossauro 170. Se não fosse nível tão alto assim eu pegaria o implante. Mas também ter que gastar âmbar para reviver. E eu não estou nem um pouco afim de farmar âmbar. Porque eu preciso ainda farmar para fazer a missão salar nos troféus. Novamente. Para variar eu crachei. Pegamos aqui uma poção de iluminação. Muito bom. Porque eu estou precisando inclusive de poção de iluminação para upar. E temos aqui dois baús. E já podemos ir para o último desafio. Que o último desafio é um macaquinho que dá bastante torpecimento. Parede. Parede vai ser um inimigo bem complicado para mim. Por conta do lag. Mas eu espero conseguir passar tranquilamente. Vamos lá. Com calma. Um por vez. Passa, passa, passa. Passou. É. Temos aqui três baús na verdade. Eu falei que era dois. Agentáveis. Alguma cela. Stilling. E. O tech peitoral. Agora sim. O Tristan pode fazer. Porque ele não entrou na sala na mesma hora que nós entramos. E agora temos que esperar o Tristan fazer ali. Para prosseguirmos. O que acontece se ele começar a fazer a sala. E eu entrar. Como eu já fiz a sala. E ele não. Se eu entrar na sala dele. Vai ficar dois X mais difícil. E eu vou ser obrigado a fazer novamente essa sala. Então eu já fiz a sala. Mas se eu entrar no momento que ele estiver fazendo ali. Eu vou ter que ajudar ele a matar tudo. Porque eu vou ter que fazer a sala novamente. Então. Deixa a pessoa fazer a sala tranquilo. Não entre na sala. Não invada. E está tranquilo. Agora é só esperar mesmo. Eles pegarem os baús. E o Tristan finalizar ali. E podemos prosseguir. Porque falta apenas uma sala. E o boss. Olha só. Ele fazendo lá. Pronto. Podemos prosseguir. Todo mundo já pegou o baú. E vamos lá. Agora certamente nós vamos ter que nos dividir. Porque é muito arriscado entrar 4 pessoas em uma sala. Que dá muito torpecimento. Então não vai dar certo. Entrar 4 pessoas lá. Vai todo mundo desmaiar. E se ficar apenas um em pé. Não tem como aguentar esse tanto de macaco aí. Jogando os fezes. E dando torpecimento. Vamos lá. Vamos pegar aqui a asinha. Que o Tristan forneceu para nós. Essa asinha você consegue comprar na BP. E craftando. E na Masmorra você também consegue em baús prêmios. As asinhas. Então eu posso conseguir aí. Também a asinha tranquilamente. Só é pegar aí algum baú prêmio. Ter a sorte. Mas como o Tristan tem a BP comprada. Ele craftou para nós. E todo mundo está com a asinha aqui tranquilamente. Conseguiu passar tranquilamente. Quase morre. Mas foi. Como eu estou com um pouco de lag. É meio complicado. Mas vamos lá. Minha vez. Consegui passar também. Quase morrendo. E agora falta só os outros ali. Passarem. Vamos tirar aqui a asinha. Para não gastar né. Porque é um item relativamente chato. Já que eu não consegui craftar. Eu estou conseguindo a Masmorra. E vamos torcer agora. Para que eles não morrem nesse pulo. Porque todo mundo. Tem que chegar no boss e completar. Pronto. Passou também. Todo mundo está aqui já. E vamos lá. Última salinha. Vai ser um split. Dois e dois. Vamos lá. Vamos dois e dois. Como eu disse para vocês. Tem que separar. Porque não vai aguentar. Algum de nós vai desmaiar. Certeza. E vai dar ruim. Se eu desmaiar. Eu espero que a minha dupla consiga finalizar essa ali. Porque vai ser complicado. Cadê? Cadê? Agora é complicado. É correr e matar os macacos. Não pode ficar distante dos macacos. Tem que aproximar deles. Para evitar que eles te ataquem. Vamos lá. Tem que cada um pegar aqui o máximo de kill possível. Já foi três. Para evitar que o outro desmaie. Pronto. Finalizei aqui a sala tranquilamente. Meu topo aqui subiu bastante. Mas nós conseguimos. Olha só. Aqui já é a sala do boss. E agora o que nós temos que fazer. Primeiramente. Vamos pegar os baús. Não vou mandar eles entrarem agora. Por quê? Se eles entrarem agora. Como eu disse para vocês. E eu estiver aqui dentro. A sala vai ficar 3x. Mais difícil. Porque tem três pessoas dentro. E eu vou ter que fazer a sala novamente. Agora é só esperar eles finalizarem. E todo mundo pegar os baús. E partimos diretamente para o boss. Pronto. Eles já finalizaram aqui. É uma opção bem inteligente. Vocês colocarem um split de dois por dois. Porque assim a sala não fica tão difícil. E todo mundo consegue fazer a masmorra em equipe. Provavelmente eu esqueci de pegar um baú. Eu acho que eu não peguei o baú de estrutura mesmo não. Bem lembrado do Tristan aqui. Eu não peguei o baú de estrutura. Pegaram um baú no baú premium. É, eu vou pegar o baú de estrutura? Porque o Tristan falou que quer a Techlight. É, eu não tenho muita sorte. Mas vale que eu consigo, né? Particularmente eu preciso de algumas estruturas, inclusive. Para fazer um certo projeto aí. Eu preciso de BPs de estrutura. Peguei a Techlight. Por incrível que pareça. Vamos lagar todo mundo para o boss. Vida cheia. Doze carregada. Todo mundo com a doze muito forte. Vocês podem ver, aparece aqui, olha. Quatro barra dez. Pode entrar dez pessoas de vez aqui no boss. Nós temos em quatro. Então o boss vai ter muita vida. Eu quero mostrar para vocês na luneta. Como vai ser aqui a vida do boss. Todo mundo está com a doze de mais ou menos duzentos e setenta, duzentos e cinquenta de dano. O boss está com cento e quinze mil. Ah, vai derreter. Vai ser bem fácil assim de matar. Vai derreter o boss simplesmente. Eu vou evitar encostar muito perto deles. Porque vai ter três pessoas atirando com doze ali. E eu vou crachar. Então eu vou ficar aqui um pouco longe deles. Para evitar que o meu celular exploda. E eu não quero fritar um ovo agora. Então eu vou ficar um pouco longe do pessoal. Olha só, o Tristan, o Anão. O Preguiça é o mais Anão que tem. Não dá nem para perceber que ele está vivo ainda. E pronto. Finalizado o boss. Inclusive eu ativei a missão aqui. Porque o Shu lembrou. Eu já tinha me esquecido de ativar a missão. Ao Enclid Angel. E consegui um pouco de elemento a mais. Vamos agora aqui registrar, né? Obviamente o momento. Colocar aqui no gráfico épico. E por incrível que pareça. Agora o gráfico épico vai rodar bem lisinho. Só porque não está mais barulho de doze. E nada mais. Particularmente foi uma ótima experiência. Jogar com eles aqui. Se não fosse o lag e o crash. Seria perfeito. Mas foi bem divertido. Foi bem legal. E foi ótimo também para eu explicar para vocês. Muitas coisas que eu precisava explicar. Sobre masmorra aí. E equipes. Vamos voltar aqui agora para a base. E ver todo o loot que eu peguei. Inclusive certamente eu vou voltar a fazer masmorra. Em equipe. Porque foi realmente uma experiência bem interessante. Olha só. Vou aqui mostrar para vocês tudo que eu peguei. E realmente. Não foi muita coisa. Inclusive um de nós conseguiu pegar a BP do Tekken Kibble. Então eu posso pegar emprestado aí se possível. 35 elementos. 35 elementos. Alguns itens prêmios que foram apenas tapetes ali de chão. Pegamos aqui. Algumas BPs que são praticamente inúteis. Já que eu não vou utilizar. A manopla é mais forte que a minha que eu tenho atualmente. E o capacete. Se eu não me engano é o mesmo. A mesma defesa. Ah não. A manopla é mais forte que a minha. Espadinha ruim. E só isso mesmo. Elemento e algumas coisas. Foi bem interessante. Consegui explicar para vocês muita coisa. E principalmente a diversão. Trabalhe em equipe sempre. E nunca abandone um soldado para trás. Não importa o lugar. Então é isso galera. O vídeo já ficando por aqui. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Comente. E compartilha. E compartilha.